Estamos em 2021, será que vale a pena fazer faculdade para empreender? Fala pessoal, eu sou o PC Queiroz aqui do canal Quero Empreender e hoje nós temos um assunto polêmico para tratarem. A galera costuma perguntar se compensa fazer faculdade nos dias de hoje. Essa é a minha opinião, tá? A própria. Eu fiz uma faculdade, mas hoje eu não atuo nessa área, né? Então, para mim valeu no caso o conhecimento que eu adquiri lá dessa área, mas o que eu atuo hoje não tem nada a ver. Então, através da minha experiência eu costumo dizer que se você for partir para esse lado da faculdade, saiba bem o que você quer fazer. Pense no conhecimento que você vai adquirir, pense em como você vai agregar isso na tua empresa, no teu negócio, para você também não gastar muito tempo, muita energia fazendo uma coisa que não vai te agregar tanto. Talvez você, com esse tempo, com essa energia que você tem para estudar, você consiga fazer cursos específicos que vão agregar e melhorar a performance aí do teu negócio. Então, a faculdade você tem que ponderar isso. Não é só ir lá, ah, quero ter um diploma. Porque muitas vezes o diploma não vai valer tanto assim, igual a gente pensa, igual a gente foi acostumado a pensar das faculdades. Tem algumas áreas que realmente você precisa ter um diploma. Por exemplo, você não vai num médico que não tem faculdade, um dentista que não tem faculdade. Algumas áreas que você pode seguir, elas necessitam de um diploma. E algumas áreas, esse diploma também pode trazer mais credibilidade. Empresas que trabalham com engenharia precisam de engenheiro. Esses engenheiros, obviamente, têm que ser formados, têm que ter o seu diploma ali, tudo certinho, numa faculdade talvez renomada, né? Ninguém vai construir um prédio aí sem saber fazer cálculo. Então, eu costumo dizer que pra certos tipos de negócio, precisamos sim de faculdade, precisamos sim de um conhecimento mais específico. Mas se você quiser empreender e vender alguma coisa, talvez aí alguns cursos que estão disponíveis hoje na internet, né? Seja eles gratuitos ou pagos também, eles vão te ajudar mais, vão ser mais específicos, vão te trazer mais técnicas. Você não vai precisar aí ficar sentado dois anos numa sala de aula pra aprender conteúdos que talvez vão ser muito dispersos pra você nesse momento. Então, a dica é, pense bem no que você vai fazer, veja o que isso vai trazer pra você, veja o que vai agregar na tua vida, no teu negócio, o tempo que você vai gastar, o dinheiro que você vai gastar também, o quanto isso vai pesar pra você daqui a alguns anos. Se vale a pena você investir em algum outro curso, alguma coisa mais light ali, mas que tenha as ferramentas certas, os ensinamentos, os conhecimentos certos pra você conseguir conquistar e crescer o seu negócio de uma forma mais fácil, sem ter diploma e sem ficar dois, três anos numa faculdade. Isso foi mais um vídeo aqui do canal Eu Quero Empreender. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam acompanhando também a nossa série de vídeos. Toda semana tem vídeo novo pra vocês, o nosso Instagram também, você pode ir lá, curtir, comentar, interagir com a gente, tá? Peço pra você dar um like no vídeo, ativar os sininhos pra receber as notificações dos próximos e até mais!